Salve galera, SalesRJ gravando mais um super vídeo para o canal, trazendo para vocês um jogaço Free Play to Own, onde nesse vídeo se você jogar, você vai ganhar até mais de um NFT E detalhe, você já poderá colocar o seu NFT no Marketplace para vender e faturar Acho que o NFT mais barato hoje está batendo em torno de R$50,00 e R$52,00 A maioria do jogo está crescendo inclusive, por isso que eu estou trazendo esse vídeo Então só deixa o likezão, clica ali do lado, se inscreva no canal, ativa o sininho Totalmente gratuito, partiu, vamos lá para a telinha Pessoal, eu vou deixar todos os links na descrição para não demorar muito a falar no vídeo, legal? Aqui abaixo você vai observar, Wizard, lutas mágicas, lendárias, magos poderosos O jogo na blockchain está rodando na BSC, Binance Smart Chain, totalmente gratuito O sistema dele é o seguinte, para o presente momento, ele está funcionando na Google Play e no Windows Se você olhar aqui para a minha tela, hoje está ali nos dois, tá? Mas eu me adaptei melhor à versão da Google Play utilizando o emulador LD Player 9 Vamos continuar aqui no site oficial, então, um pouquinho mais para baixo, vai falar sobre o jogo, né? Adquira inclusive terras, tem como você adquirir cartas, cards, equipamentos e muito mais Eu não vou mostrar a trilha do jogo, porque eu vou direto para o jogo, tá bom, pessoal? Revolucionando o NFT, ele está na blockchain, o token dele é o SCRL Dá uma olhada aqui no token, está em alta, está crescendo O pessoal está comprando bastante NFT, lembrando que o jogo está em acesso antecipado Nem lançou ele oficialmente, já está rodando o liso do reliso E é sim possível formar o seu NFT, eu vou te mostrar como, tá? Aqui vai dizer jogo para ganhar O processo de ganha começa imediatamente Os tokens serão dados aos jogadores como recompensa Por agregar valor de várias maneiras Uma das principais recompensas é o mercado Você coloca ali o teu item, teu NFT para vender, alguém compra, irmão Isso aqui é fantástico, totalmente gratuito Vai falar do sistema do token Que funciona para apostas em terras, mecanismo de queima, recompra Tudo na Binance Smart Chain Um pouco mais para baixo, os personagens, que são chamados de feiticeiros Nossos personagens vêm de forma NFT Eles são completamente mágicos e únicos Montados com partes de corpo a corpo e armas Use seus assistentes para fazer missões Isso aqui seria um pouquinho mais para frente Observe aqui na lateral, onde está a minha câmera Que tem todas as redes sociais do jogo, tá? Não deixa de passar lá Você vai ver que tem muita gente jogando Faz o seguinte, é só você procurar no YouTube Wizard E você vai ver que tem várias pessoas fazendo conteúdo O jogo está muito arraipado E olha que está no acesso antecipado Eu vou estar jogando e vou mostrar aqui para vocês os eventos Aqui é o sistema de land E também são representados por token Suprimento limitado Você pode alugar, inclusive, seu terreno Para outros jogadores para ganhar recompensas Permitindo que você monetize sua própria propriedade digital Aqui vai falar do sistema de bridging Também já vou mostrar para vocês Você pode fundir dois magos Em busca de um com uma qualidade melhor E se você não quiser utilizar Você pode colocar ele o que? Adivinha? Para vender no marketplace Pode também fazer melhorias Que são aprimoramentos Peças podem ser usadas em diferentes wizards Para torná-los ainda mais eficientes Ou lucrativos Fica a teu critério, tá bom? Esse jogo está disponível Tanto para mobile quanto para PC Fica a teu critério Onde você vai querer instalar Como eu fico no PC Já jogo outros games no emulador Para mim é maravilhoso, tá? Mercado NFT Que a gente vai dar um pulinho lá Para dar uma olhada Muito bem definido Aqui tem Você é um invocador Você é um lutador Ou você é um investidor Porque tem essa parte do investidor Porque tem o sistema de staking Tem o sistema de land Tem o sistema que você pode também Botar para os personagens para vender Fica a teu critério Literalmente O ideal, pessoal É não perder o começo A parte mais importante Tem NFT? Tem Como é que você ganha um NFT aqui? Se você jogar 5 partidas Contra outros jogadores Até 16 de janeiro de 2023 Você vai ganhar um NFT Se você jogar 100 partidas Contra outros jogadores Você vai ganhar outro NFT Totalmente gratuito E eu já mostrei Eu vou mostrar para vocês aqui no mercado O preço dos NFTs Bom, aqui vai falar do roteiro Como eu digo para vocês Eu não costumo muito ver Todo o roteiro do jogo Aqui abaixo tem a equipe Sabe por quê? Que eu não falo muito De todo o roteiro Porque eu gosto de trazer Mais conteúdo Caso vocês desejam E pode ser que sim Haja mudanças Implementações Novidades Que precisa dar Aquele update Então se a pessoa Assiste o vídeo Caramba, já atualizou Por isso que eu sempre trago Um vídeo novo Toda a equipe pública Se vocês quiserem Clicar aqui para conferir Cada um Perguntas frequentes Por que é disponível para PC? Para o mobile? Sim Precisa de uma carteira? Sim Precisa de uma metamégica E vai aquela minha dica Crie uma metamégica nova Para você iniciar um jogo novo Não utilize aquela sua metamégica Com um milhão de saldo Qual é a política de segurança? Como posso ter certeza Que esse jogo é seguro? Aí aparece aqui tudo direitinho Que você pode criar Mas em relação à segurança Lembra? Crie uma metamégica nova E vincule Você só pode ganhar recompensa Se você fizer o cadastro Se você clicar lá E vincular uma metamégica Se você não fizer isso Você não vai conseguir vender No marketplace Você não vai conseguir Obter recompensas Então precisa sim Você ter Uma conta criada direitinho Aqui abaixo Vai ter toda a equipe Que está patrocinando E apoiando As redes sociais Aqui no final Legal? Agora dá uma olhadinha rápida Quando você está na parte superior Tem escrito ali Aplicativo Wizard Quando você clicar Você vai para o seu perfil Aí você vai jogar onde? No mobile? Que é no seu celular? Ou no seu emulador? Você vai jogar no PC? O importante é Quando você logar a sua conta Você vai precisar Desse QR Code aqui Esse QR Code Que você está vendo aqui na tela Você tem a opção De escanear com o seu celular Ou de pegar o código Tanto um quanto o outro E eu vou mostrar dentro do jogo Como é que você faz isso, tá? Já o marketplace do game Você coloca para vender Você seleciona Os personagens NFT E você seleciona os itens Olha o precinho, tá? 65 mil criptomoedas Caramba, Salles Isso é muito Olha, eu vou arredondar para você Nesse momento aqui Está em alta a criptomoeda Do Wizard His Crew Mas você consegue comprar Ou vender Na faixa de 50 55 reais O mais barato Como eu sei, Salles O mais barato é Quando você clica em qualquer NFT Você vai observar Que cada um tem Um tipo elemental Um tipo de habilidade defensiva Um tipo de habilidade de ataque O jogo depende De muita estratégia, irmão Se você não tiver estratégia Você vai se arrebentar E detalhe Os NFTs mais quebrados Que as pessoas estão botando Para vender barato agora Vão se arrepender depois Pode ter certeza disso, tá? Quem pesquisar a fundo aqui Pode encontrar NFT com qualidade Então o marketplace Você pode comprar Você pode vender Tem a parte de oferta Tem todo o histórico Que você fez de compra e venda Aqui é a parte do staking Onde você vai colocar Uma quantidade X De criptomoeda Por um determinado período Afim de você obter Um retorno um pouco maior Cuja qual capital Você investiu Tem interesse? Tá gostando do jogo? Fala que eu trago mais conteúdo Beleza? Aqui um pouco mais pra frente É o sistema de breeding Fusão Você vai juntar ali Os bruxinhos E aí você vai utilizar A queima do token Pra você poder invocar ali Um de qualidade melhor Um de qualidade igual Superior Pra você poder utilizar no jogo Ou vender no marketplace Fica a seu critério Como eu falei pra você Você pode baixar na Google Play Aqui vai aparecer o valor do token Eu vou deixar também O link na descrição E todas as informações oficiais Do jogo vão estar no médium Desde o lançamento Como tá dizendo ali Informações importantes Acesso antecipado Aqui eles tem o prazer De anunciar que o jogo lançou Baixe o jogo Recurso de jogabilidade Todos os novos recursos Atualizados Desde atalhos Tutoriais dedicados Ultimate Spear Rework Laser Adição de feitiço Estão caprichando esse jogo Olha, não é brincadeira não Que joguinho caprichado Mas eu acredito que agora Você vai querer ver o jogo Propriamente dito, né? Enfim, o momento de testar o jogo LD Player 9 Como eu falei pra você Instalei Qual é a primeira coisa que você vai fazer? A parte superior direita Cliquei no menu Esse menu Tem a opção de jogar com conta convidada Que não vale a pena E eu posso logar minha conta Como eu falei pra você Vinculado no site Com a minha MetaMegic O símbolo da MetaMegic ali Para isso Clique na setinha a mais E aí você vai ter a opção De escanear Aquele QR Code Ou de colocar o código dele Beleza? Então selecionei aqui minha conta Fazendo um login com ela Tudo direitinho Já surgiram duas opções Iniciar ou sair Bom, se o propósito É fazer uma gameplay Vamos então pro início Quick Play É o momento Onde você vai competir Contra outro jogador Em tempo real E participar de oportunidade De ganhar o seu NFT Tá? Jogou 5 partidas Durante até 16 de janeiro Um NFT pra você Jogou 100 partidas Vai ganhar outro NFT Tem que jogar com amigo Tutorial E outras funções Eu posso trazer em outro vídeo Tá legal? Bom, se você clicar em Choose Escolher Você pode Qualquer um desses NFTs aqui Que vão sendo substituídos diariamente Escolher um ali Pra você testar Lembrando que um Tem ataque de água O outro Tem ataque de fogo O outro Tem habilidade de cura Habilidade de ataque Teleport Mais HP Menos HP Mais Power Então observe As skills e habilidades Você tem esse período Do lançamento Do acesso antecipado Pra testar de tudo Inclusive pra verificar Por quanto você vai vender Ou comprar seus NFTs Uma vez que você clicar em play Olha Nesse momento Eu já vou estar buscando O oponente Em tempo real Vai ter um load Dependendo de quantas Eu estou gravando de madrugada E está encontrando Várias partidas aqui Já joguei várias Tá bom? Cheguei aqui no momento Caramba, o inimigo começou Ele tem um time Na parte superior Ele tem que peçar rápido E agir rápido Tá? Pra ver se vai me atacar Pra ele ver Se ele vai se reposicionar O que ele vai fazer Olha, tá vendo? Ele já está ali Brincando de pular Nas montanhas O Salles não brinca Tem opção de configuração Que eu posso me render Jamais eu faria isso O que é isso? Ele bateu nele mesmo Isso que dá jogar de madrugada Tu encontra uma galera Irmão Que não está legal Entendeu? De repente usou algum bagulho E aí irmão Fala assim Cara, eu vou me atacar É o Salles ali Bom, ele voa Vai passar o turno pra mim Beleza Passou o turno pra mim Eu tenho várias opções agora Eu posso me reposicionar Eu posso ir até ele Eu posso usar skills Eu posso passar o turno Essa não é a minha melhor personagem Pra eu poder usar Nesse presente momento Então eu vou reposicionar ela aqui Ó Usando a barra de espaço Tá? Eu posso usar o WASD Pra me mexer Eu posso usar a barra de espaço Pra eu poder pular Uma observação Tá vendo que eu tô indo bem alto Com o pulo? Quando você cair Você pode cair num buraco E perder o seu personagem Ah lá o tempo Meu Deus Acabou o tempo Não tomei uma decisão sábia É isso que você tem que observar O jogo é insano Muito bom, pessoal Maravilhoso Combate em tempo real Que que é isso? Ô, Barbuda Ô, meu irmão Eu tô ali embaixo, hein Tu vai atacar você mesmo? Faz o favor pra mim Vai facilitar o vídeo Que que é isso? Isso, isso Ataca você mesmo Que beleza Ih, tacou o barra-cu ali Meu Deus Olha Isso se chama Destruição do bioma Entendeu? Então ele tá Atacando Determinados efeitos Também destrói Esse rapaz Ele precisa de auxílio Tem algo Tem algo que não tá certo nele não Entendeu? Tem algo que É Tem algo que não tá legal nele não, irmão Ele tá ali que tá Bom, eu vou cancelar Eu vou pular aqui Vamos lá Eu quero jogar também, né Então eu vou partir Pra um pouco mais agressivo aqui Ó, tô usando aqui o pulo Ó Beleza Beleza Parei aqui Agora eu vou usar uma habilidade aqui nele Vai dar tempo? Vai dar tempo? Ou não vai? Toma Tiro de raio Joguei ele lá pra baixo Como? O Salles é pei-pei, né, irmão? Olha lá Não tem isso comigo, né, irmão? É, bobeou Levou Cara, que jogo divertido Gratuito Dando NFT Não Tô apaixonadinho pelo jogo, irmão Comenta aí Que é live Eu jogo live contra vocês Que vai ter partida contra amigos, né? Mas o que que tu vai fazer, irmão? Ô rapato Rapato Não sabe com quem tu tá mexendo É com o Salles, irmão Tu não viu o início da partida Meu nome, não? Isso Ataca você mesmo Não ataca a mim, não O quê? Virou pra mim? Mas que absurdo Que absurdo Vai pra onde você agora? Acabou o tempo dele Ah, então teu bagulho é esse É agindo a covardia, né? Tá legal, então Então tá, beleza Então toma também, tá? Arrebentei ele Agora o que que eu posso fazer aqui, irmão? Eu tô numa situação complicada aqui Com esse meu personagem, né? Então Até aonde eu posso ir com isso aqui? Até aonde? Até aonde eu posso ir? Eu não sei até aonde eu posso ir Eu vou ficar aqui mesmo, né, cara? Eu tô meio Vou passar o turno Passei o turno Passei o turno Situação complicada Tensa Primeiro momento aqui Jogando o jogo Tem muita coisa pra aprender ainda Você é bom nesse jogo? Comenta aqui abaixo Se você é bom nesse jogo Olha só, cara O que que ele vai fazer? O quê? Meu Deus do céu Ele é três personagens Ele querendo bater em mim Não faça isso, hein? Olha Olha Que você vai fazer Que dano que você vai causar Meu Deus Tô preocupado Isso! Acerta você mesmo Tá certíssimo Sabe o que é isso, pessoal? Eu vou falar pra você Ele tá testando as habilidades Ele não sabe Olha pra mim aqui, pessoal Ele não sabe O que é uma habilidade de ataque E o que é uma habilidade de Urobu Ele tá testando tudo ali, irmão Bom Partiu, irmão Sacou? Eu não tenho essa parada não, cara Ó, você pode usar também ali, ó Vamos lá pra cima, cara Vamos lá Vamos lá, ó Vou usando a barra de espaço aqui, sacou? Vou pra cima do combate, tá? Vou pra cima O combate tem que ser real Vou utilizar aqui um Hadu Shoryugen, tá? É isso mesmo, cara Vamos ver aqui se esse Hadu Shoryugen Pega ali embaixo E... Vem! Ué! Vai, 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 vai Pegou, pegou, pegou Pegou! Nossa! Eu acertei Eu mesmo Gente Viu o que eu falei pra vocês? Posicionamento é importante Eu acertei Eu mesmo, pessoal Que bagulho doido Isso também demonstra Poder O quê? Não! Ó Meu Deus Tu tá maluco Tu me acertou Ó, tá fugindo Tá fugindo da batalha Volta aqui Volta aqui Ele foi pra não ser aonde, irmão Morreu Ele caiu no bioma O que que é bioma? É o espaço, local, montanhas, rochedo e por aí vai O que aconteceu é o seguinte, irmão Ele bigodou ali, entendeu? O Salles não bigoda, mano O Salles é agressivo Parte pra dentro Entendeu? Eu não tenho muito essa parada de molezinha não, sacou? E aqui, mano Eu vou dar um Hadu Shoryugen nele, mano Que eu vou... Olha lá É Pei, mano Pei! Pei, tomou, mano Entendeu? Vou passar o turno Não tem necessidade Não tinha mais como usar a habilidade O que que você vai fazer agora? Vai me matar? Vai dar as costas pro outro? O que que você vai fazer agora? Tá 3x1, filhão Tá jogando com... O que? Tacou luz, filho, em mim Meu personagem como? Dark horrores Vai ficar tacando luz em mim? Não tem como não, irmão Vai ficar de bigode, né? Usa o resto da tua mana que tu tem Eu tô passando o turno E... Usou escudinho Ha 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 Tá? O que? Vai viajar pra onde? Eu vou atrás de você, filhão Não tem pra onde correr, não 6, 5 Cuidado Vai cair Vai ficar aí na pontinha? É aí mesmo que tu quer ficar? Ah, tá bom Olha agora, família Ele tá achando que eu tô de bobeira Ele só pode estar achando que eu tô de bobeira, mano O que que eu vou fazer com você? Eu vou testar essa habilidade aqui pra galera ver, tá? Eu vou testar essa habilidade Essa habilidade aqui, ó Ah, não, não Eu vou tacar logo isso aqui nele, mano Pra estourar o escudinho, ó Ó O que? De novo? De novo, claro Vou tacar de novo nele Porque o escudo é esse, filho Que ele tem ali que não quebra Agora foi O que que eu vou fazer aqui? Vou usar uma habilidade, pessoal Que é tipo pra eu me esconder, sacou? Ó Pega a visão Ó Teleporte Saí dali, né? Agora é a vez dele Vou deixar a partida na íntegra aí, tá, galera? Tá 3x1 O que que ele vai fazer? Tem duas opções Vem pra cima, irmão Né? Sei lá Tá com um meteoro de Pegasus aí Ô E aí? Vai fazer amizade comigo? Vai parar ali do lado? Vai escolher quem? É, namoro? Não é namoro não, irmão Agora tu vai ter que cair pra dentro É O que? Tu já sabe que não funciona a luz contra ele De novo Tá fazendo cosquinha no meu mago, irmão Vai begodar Porque eu vou tacar um Ih Ué? O que que tu quer aí? Olha Tu parou do lado da mais perversa de todas, irmão Entendeu? Tu parou do lado da mais perversa de todas Ela vai passar você, ó Ela vai Vou ficar que tec do teu lado aqui, irmão Porque ela vai passar você, ó Meu irmão Tiro na nuca de costas Isso aqui é uma covardia danada, né? Olha isso Olha isso Victory Eu vou Olha aí, cara O jogo é muito divertido mesmo, pessoal Eu tô me amarrando no game Eu vou deixar Todos os links na descrição Querem outro vídeo desse jogo? Eu trago Eu desejo que você garanta o seu NFT Se quiser mais conteúdo Eu trago também E se quiser uma live Eu trago também Depende de vocês Do apoio que vocês der Senão eu vou trazer outros conteúdos Tá bom? Beijo Fui Tchau